Agora entendi. Por que o senhor Anselmo não aprovava esse namoro? Uma triste decepção. Pongente. Por um momento, mamãe, eu vi desmoronar um lama, um brilhante castelo que eu havia criado na minha imaginação. A escrava o iludiu durante tanto tempo. Não, mamãe. Ela não me iludiu. Ela sempre me amou tanto quanto eu a amei. Ela queria me dizer a verdade, mas não podia porque o pai dela não deixava. Naturalmente, ele queria proteger sua filha. Pois eu confesso que eu me sinto ludibriada. Passamos vergonha por causa desse escândalo, diante da mais distinta e mais brilhante sociedade. A Escrava Isaura